Bom, estamos aqui com uma meta-análise sobre o efeito do gengibre no tratamento da hipertensão. Muitas pessoas vão se assustar, vão dizer, nossa, o gengibre eu pensei que ele aumentava a pressão. Os estudos científicos mostram que dosagens muito pequenas de gengibre podem sim elevar a pressão, mas de forma muito pequena, de forma não muito significativa. Uma dosagem um pouco maior de gengibre tende a ter o efeito contrário, o efeito de reduzir a pressão arterial. Então nós temos aqui uma meta-análise com a inclusão de seis ensaios clínicos randomizados, com a participação de 345 participantes. E esta meta-análise vai nos mostrar que a suplementação do gengibre pode reduzir a pressão arterial sistólica em média 6,36. Estamos falando de 6,36 mmHg. A maior redução da pressão sistólica foi de 11,27 a menor de 1,46. Além disso, a suplementação do gengibre também pode reduzir a pressão arterial diastólica em média 2,12 mmHg. A maior redução foi de 3,92 e a menor de 0,31. Então o gengibre vai atuar mais na redução da pressão sistólica do que da diastólica. Tá certo? A pressão sistólica e a pressão diastólica diminuíram significativamente, em especial naquelas pessoas que tinham idade inferior ou igual a 50 anos. Isso com a duração de tratamento menor ou igual a 8 semanas. Então não é um efeito agudo, instantâneo. Preciso que seja feito um tratamento, pelo menos esta meta-análise mostra isso, de um tempo inferior ou igual a 8 semanas. E em doses de gengibre maiores ou igual a 3 gramas por dia. Então o que a gente recomenda sempre, para pessoas que querem fazer uso do gengibre em tratamento da hipertensão, é que a dose seja maior ou igual a 3 gramas por dia. Tá certo? Então esta pesquisa conclui que a suplementação do gengibre de fato tem efeitos favoráveis sobre a redução da hipertensão, na redução da pressão arterial. Era isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.